Pessoa de diversas formas. Você pode olhar pela aparência, ver os olhos azul, ver bonito, ver grande, ver pequeno. Você pode olhar pelo lado físico. Você pode olhar a pessoa pelo lado espiritual, o que ela representa no mundo espiritual. E pode olhar também pela parte energética. Energetica? É, energética. Ou seja, tem pessoas que têm energia boa. Tem pessoas que têm energia boa e essa energia vai te fazer bem. E tem pessoas que têm energia ruim, mesmo sendo boa. Oxe, lascou, foi tudo. Foi. É. Então, você tem que olhar as pessoas, não tanto pelas palavras que ela fala. Porque todo mundo é bom. A maioria das pessoas são melhores do que Jesus na boca delas mesmas. Está entendendo? Até o diabo. Se você chegar para o diabo, e aí, diabo, eu sou melhor do que Jesus mil vezes. Então, a pessoa não pode olhar tanto pelas palavras. Você tem que olhar para o jeito dessa pessoa, para o coração dela. Embora que a gente não dá para ver o coração, mas a gente dá para ver se a pessoa tem boas intenções ou não. A mulher sábia edifica o lar. Cláudia Bravinha é a mulher sábia. Veja aí o mistério da mulher sábia. Ela tem uma energia que ela é como um navio mercantil. Traz de longe. Traz como? Se naquela época ninguém comprava, ninguém vendia. Mulher não comprava nada. Mulher não vendia nada. É a energia dela que traz. Ela é uma fonte de energia. Tá? Então, você quando olhar para as pessoas, conversa com elas. Aí você pode olhar ela no porte físico. Você pode olhar ela pelo físico, pelo cabelo, pelo rosto. E você pode tentar pedir o dono do discernimento e olhar a alma dessa pessoa, a energia dela, se ela tem uma energia boa. E também a questão espiritual dela. Se ela puxa você para trás ou levanta você para frente. Ou nem cheira e nem fede. Tem pessoas que nem cheiram e nem fede. Então, olhando para as pessoas, não para julgar elas, que cada um tem sua vida, cada um tem seus problemas. Tem gente que tem muitos problemas, mas tem uma energia tão boa. E tem gente que não tem problemas e tem uma energia tão ruim. A energia é o que você emana. A luz que você fala. Tá na bíblia, Chiquinho. Põe canta, Chiquinho. Tá na bíblia, 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 eu quero saber. Se tá na bíblia, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na bíblia, quero saber. Aonde é que tá na bíblia? Tá naquela parte que diz. Que se a tua luz for trevas, grande trevas serão. Então, tem pessoas, nós temos uma ilulhu, sabe o que é ilulhu? Nós temos uma iluminação dentro de nós. E se essa iluminação for trevas, grande treva será. Então, vamos dizer, você tem uma luz, você é um pastor. Então, você pode emanar energia positiva, coisas boas para as pessoas. Mas, se você for um pastor de energia ruim, você se torna pior porque um feiticeiro, você acaba com a vida dos outros. Tá entendendo? Aí Cristo falou, se a vossa luz vier a ser trevas, olha, luz, trevas. Então, a luz pode ser trevas. O que ele queria dizer? Energias positivas e energias negativas. Você tá entendendo? É. Então, assim, Jesus vivia rodeado de problemas, mas a luz emanava dele. Exato, é verdade. Não é, assim, uma pessoa ter problema ou não. Tem gente que tem muitos problemas, gente. Mas tem uma luz tão gostosa. Tem gente que chora nossos pés. Oh, meu pai, me ajuda. Tem uma luz boa. Mas tem gente que até, ó, resolvida na vida. Mas a luz dela, ela é vampira. Ela bota você para trás. Ela joga você na lama. Conversar com uma pessoa que tem luz, você se sente ótima. Conversar com uma pessoa que a luz dela é trevas, você é gorda, você é feia, você não presta, você tá fraca, tá vendo que você não pode? Ela joga você no inferno. Mesmo ela sendo bem resolvida. Então, olhe para as pessoas de forma energética. Né? Olhe para as pessoas. O jeito delas olhar para você. O jeito dela emanar a energia dela. Não olhe assim, se é pobre ou rica. Porque tem gente que é rico e é pobre na energia. E tem gente que é pobre, mas tem uma energia boa. Você pode olhar também pelo jeito energético da pessoa. O que essa pessoa emana. Quando a energia é boa, gente, é bom estar perto, é bom conversar. Você tá entendendo? Sim, ou nha? Quem tá entendendo aí? Tem luz que nos levanta. É. Tem luz que nos levanta. É a mesma coisa de namorada, né? Você é fortão, aí você arruma uma namorada, namorada. Você é gordo, você é obeso, você é feio, você não sei o que lá. Ai, que lascarra, vai pra lá. Aí você arruma outra namorada, aí é outra namorada. Você é gordo, você é lindo, eu amo uma gordurinha. Ai, que bucho lindo. Esse bucho é o maior, o bucho mais maior, mais gostoso do mundo. Aí você se senta o cara. É a energia da pessoa. Hã? Eu me lembro que eu fui pra um batismo e eu tava só com calça comprida, né? É. Na mala só tinha calça comprida. Então, eu disse, tem uma tesoura aí? Aí a mulher lá da casa disse, tem? Tem uma tesoura aqui. Eu peguei, cortei, despronto. Agora eu tô com uma bermuda pra entrar na piscina pra batizar as pessoas. O batismo foi tão lindo. Né? É. Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Você é outro namorado e é outro namorado. Você é gordo, você é lindo, eu amo uma gordurinha. Ai, que bucho lindo. Ai, que bucho lindo, é. E a gente cantando. Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se neste sangue lavado Mais alvo que a neve serei Se nós a ti confessarmos E seguimos na tua luz Tu não somente perdoa Purificas também, ó Jesus Sim, de todo pecado Que maravilhas de amor Pois que mais alvo que a neve O teu sangue nos torna, Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se neste sangue lavado Mais alvo que a neve serei O batismo foi ótimo. Quando eu saí do batismo Uma jovem olhou pra mim Que eu tava solteiro nessa época, né? Ai, que coisa feia, pastor. Só não tinha uma bermuda, não. Eu digo, é o que eu tinha, né, mulher? Ai, ela disse, oxe A bermuda veio acortada Uma lá pra cima Uma lá pra baixo Eu pensei que ela tava entrando No esprit, ó Eu digo, mas é assim mesmo O importante é que as pernas É bonitas e grossas E o tempo se passou E assim se passaram Dez anos Ai, de repente, veio uma Uma mulher chamada Alcione Alcione, Alcione E aí houve um outro batismo Aí aconteceu a mesma coisa Eu fui E eu ia entrar Com calça comprida Ela disse Ela foi quem disse Peraí, peraí que eu vou dar um jeito Aí pegou uma tesoura E tchic, 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 tchic Meu gordinho gostoso Meu gordinho do bigode branco É, e o Alvo Quando eu saí Ela disse, tá vendo como ficou bonita? Olha, tá vendo? Até as pernas ficou mais grossas Agora, eu cortei demais Era pra cortar mais pra baixo Pra não mostrar as pernas gordas E é? É Então, olha as duas diferenças, véi Uma achou ridícula Porque eu fui fazer o batismo Com a calça cortada E a outra achou chique, bonita Só não achou Porque ela tinha que cortar mais pra baixo Pra não mostrar as coxas Então, eu me senti o véi Do bigode branco, meu irmão É, eu senti o gostoso, o celestial Então, as pessoas que tem energia boa Elas vão colocar você pra cima Elas vão apontar pra Deus Elas vão tentar ajudar você Resolver seus problemas Mas tem pessoas que tem luz trevas Então, pra essas pessoas Você é baixa, é gorda, é alta É magra demais Você tá entendendo? Então, elas vão ferrar você Mas, mesmo elas sendo boas Então, a questão energética É muito importante, gente Cultiva as boas energias E procure ver o lado positivo das coisas E essa bermuda Que ela cortou Eu usei até alguns anos atrás Hoje tem a moda das bermudas Que o cara compra Cheio de fiapo Mas naquela época Não tinha essa moda de fiapo Hoje a pessoa compra uma calça nova E já corta a calça todinha Eu já tava na moda E não sabia Eu acho que foi eu Que inventei essa moda Foi Alcione Que inventou essa moda E aí As pessoas que tem energia boa Elas vão iluminar a tua vida Quando você tiver doente Ela vai dizer Jesus cura Jesus te ajuda Isso é uma riqueza, gente Tá entendendo? Quando você tiver gordinha Vão dizer Opa, picanha que é bom Com gordura Melhor ainda Quando você tiver maguinha Vão dizer Pra sopa Não tem melhor Do que uns ossinhos Se você for altinha Glória a Deus Se você for Então Ela vai Assim Cativar você Dentro do De uma energia boa E a pessoa ruim Você é o errado Você é o monstro Você não presta Você é um safado Você é ruim De tanto falar Acaba o cara virando safado Entendeu? Entendeu? Então Procure pessoas Que tenham uma boa energia E aí Você será mais feliz E as pessoas Que têm energia ruim Se afaste dela E se não puder se afastar Não entre em comunhão com ela Veja aí no nosso canal Como não entrar em sintonia Com pessoas ruins Joilson de Assis Tem até Cruzar de pernas E dedos Eu ensino pra você E provo na briba Na briba Na briba Como não entrar em sintonia Com pessoas De energias ruins Assim A energia ruim Que eu falo Não é pessoas Que são Destruídas São pessoas que A energia dela é pra baixo Não é pessoas que sofrem Tem muita gente boa Sofrendo Que tem uma energia Lá pra cima Tem gente Que o demônio Ataca Porque tem energia boa Então que Deus Te dê muita energia boa E você vai viver melhor Tá? Algumas que anéis